Olá a todos do canal Tons Brasil, sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje estamos com a participação especial do Vanderlei, ele vai estar demonstrando para vocês uma tosa de Schnauzer. É um corte não tão pet, é um corte mais padrão da raça e com isso o maior resultado da tosa. Espero que gostem do vídeo do Vanderlei e até o próximo vídeo. Olá a todos, hoje estamos aqui para usar a Schnauzer, temos bastante informações para vocês, acompanhem os passos a passos, os materiais que a gente vai estar usando estão aqui, esse é o nosso lindo exemplar, ok? Todos acompanharem. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto